Olá de novo! Não, vai você, vai. Sejam bem-vindos de volta ao canal da Dona Moça Eventos. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o nosso processo de planejamento e também daremos algumas dicas pra você organizar a sua festa. Porque planejamento é tudo! Ok, então basicamente o primeiro passo pra você ter um evento de sucesso é saber exatamente que tipo de festa você quer dar. É, porque não rola ficar mudando de ideia o tempo inteiro. A gente já perdeu as contas de quantos clientes começaram pra fazer um coquetel simples pra 100 pessoas e acabaram mudando de ideia e transformaram numa festa pra 300 pessoas. E isso nos 45 minutos do segundo tempo. Ah, então tenha em mente exatamente aquilo que você quer e se mantenha fiel a isso. As cerimonialistas aqui agradecem. O segundo e não menos importante passo é estipule o quanto você quer gastar. Afinal, até o evento mais simples custa dinheiro. Então saiba exatamente quanto que as coisas custam e quanto você está disposto a pagar por elas. Quanto mais luxo, mais caro. Duh! Ah, e o número de pessoas também influencia no custo final. Então faça uma lista de quem você quer convidar. E como a lista é um drama à parte, nos próximos vídeos nós vamos mostrar como fazer uma lista que caiba direitinho no seu bolso. Ah, mas por enquanto, hashtag fica a dica. Jamais convide mais pessoas que a sua festa ou os seus nervos podem suportar apenas por educação. Isso nunca dá certo. Entre! Dona Lia, Dona Fifi, Oi, desculpa. É que tem uma moça aí pra ver as duas. Mas como assim? Eu não tinha marcado na Dona G ainda. Deixa eu ver. É aquela moça, sabe? A filha do doutor Amaral, da festa. Ah, é... Mari, pede pra ele esperar um pouquinho. Tá, tudo bem. Já sei. Eu tive uma super ideia. E se a gente fizesse tipo uma entrevista com ela? Ela como cliente da Dona Moça. O que você acha? Entrevista? Ah, é? Ah, claro. Sim. Por que não? Já começou ali? Não, não. Vá em frente. Hoje nós temos uma convidada especialíssima aqui na Dona Moça Eventos. Internet, esta é Maria Adelaide Amaral, filha do filantropo... Filantropo? Filantropia? Do médico aposentado Carlos Eduardo Amaral, pra quem a Dona Moça Eventos teve o prazer de realizar um evento beneficente no final do mês passado. Seja bem-vinda, Amaralzinha. Ai, me chama de Adelaide. Ou melhor, de Madê. É que ninguém mais me chama de Amaralzinha. Ai, que eu ouvi a Lia te chamando uma vez. Mas tudo bem, depois eu edito isso. E você pode me chamar de Fifi. Tá. Bom, Adelaide, eu gostaria que você dissesse pros nossos espectadores como foi a sua experiência com a Dona Moça. Como é que foi a festa? Um chapabás. Ah, e vocês sabem, a festa foi maravilhosa. Vocês fizeram um ótimo trabalho... Ali pra câmera. Ali. Ah. Bom, como eu ia dizendo, a festa foi incrível. Tudo, desde a escolha do salão até os arranjos da mesa. Tava tudo perfeito. Você e a Lia fizeram um ótimo trabalho mesmo. A Aurélia. Desculpa o quê? Aurélia, por favor, a gente não tá mais em ensino médio. Então, Madê, por que você não fala pros nossos espectadores qual foi a causa apoiada pelo evento? Tá. Bom, como vocês sabem, o meu pai sempre trabalhou com crianças especiais. Ele tá aposentado agora. Então, nós resolvemos fazer uma festa pra angariar fundos pra uma nova pesquisa sobre o autismo que um grupo de médicos está desenvolvendo. Ah, é uma linda causa. É mesmo, seu pai sempre foi muito generoso. Inclusive, ele tava falando de você outro dia, Aurélia. Sim. Dizendo que você se tornou uma moça muito bonita e uma profissional extremamente competente. Ah, ele sempre foi muito gentil. Não, eu acho que ele tem toda razão. Inclusive, até o Fernando outro dia tava vendo as fotos da festa e comentou... Não, eu acho que ele tem toda razão. É bom. Acompanharem a DM nas redes sociais. E se você quiser saber um pouco mais sobre como planejar um evento, acesse o nosso site, que tá aqui na descrição do vídeo. Ah, e não esqueçam, deem joinha e compartilhem, pra mais pessoas conhecerem a nossa empresa. Até a próxima!